É hora da gente dar um basta nisso. A informação é do Glenn Greenwald. Não é de alguém conectado com a direita, nem uma perseguição contra o Alexandre de Moraes. Se a gente não fizer o impeachment desse cara agora, ele vai sair mais fortalecido e vai vir pra cima de cada um de nós. Chegou a hora desse Congresso Nacional se unir pra fazer valer as nossas prerrogativas, começando pelo Senado Federal, onde vários senadores já se mobilizam pra assinar um grande e robusto pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, mas que isso não possa ser o fim de tudo. Tudo que Alexandre de Moraes fez enquanto presidente do TSE, ou dentro daqueles inquéritos, um deles o das fake news, tem que ser anulado. É a teoria da árvore dos frutos envenenados. Quando um juiz começa a perseguir, elegendo quem será investigado, tudo que decorre depois dali é matéria do perdimento. Como ocorre dia a dia nos tribunais brasileiros. Eu quero ver um jurista de peso vir defender Alexandre de Moraes. Um digno que todos nós reconheçamos como uma pessoa acadêmica defender Alexandre de Moraes. Não haverá. Não tô falando disso em causa própria, não. Vocês imaginem o Alexandre de Moraes saindo, continuando tocando as inquéritos. Ele vai botar quem ele quiser lá. Por mais que hoje a gente não possa imaginar que a gente vai entrar em rota de colisão com o Alexandre de Moraes, mas se isso porventura acontecer, ele irá fazê-lo. Porque ele já fez, aconteceu, as mensagens do seu WhatsApp vieram à tona. O cara escolhia e-mail pra mandar pra si próprio. Colocava tweets dentro de relatórios de inteligência. E depois, com esse poder de presidente do TSE, pegava essas informações e fazia prova emprestada pros inquéritos do STF, como da fake news. Uma investigação que já durou mais de cinco anos, meu Deus do céu. Cinco anos! Eu sou advogado, por muito menos, eu já vi inquérito ser trancado, processo ser destruído por causa de muito menos. Não é possível que a gente não vá agora conseguir dar uma resposta a esse cara. À vontade. Prendendo, mandando à Polícia Federal. Ah, o Terça Livre. O pessoal do Terça Livre recebeu três visitas da PF no mesmo mês. Sabe qual é o problema? E que só acontece aqui no Brasil, ou seja, a Buticaba, é que o Judiciário tem o seu próprio orçamento, a sua própria polícia. Nos Estados Unidos, os Founding Fathers, lá que criaram os Estados Unidos, no final do século XVIII, pra evitar uma ditadura, fizeram exatamente isso. Olha, não vamos deixar aqui o poder orçamentário na mão do Judiciário, porque alguém tem que controlar. É por isso que é difícil você explicar pra um estrangeiro o que que tá acontecendo no Brasil. O cara não entende. Ele fala, calma aí, mas o Congresso não segura esse cara? O presidente não tem poder? E não tem, porque foi criado um monstro jurídico. O cara tá sem freio. O PL entrou com uma demanda judicial no TSE, tomou uma multa de 22 milhões, ainda pra escraxar, bota 22, que é o número de Bolsonaro. E julga no dia 22. Acho que de março ou de abril que ele marcou o julgamento. Pra dizer o seguinte, eu sou o cara mesmo, eu sou mal mesmo, me respeitem, porque senão vocês serão os próximos. Temos a faca e o queijo pra fazer não só impeachment, como também ir pra cima de todas essas nulidades, de todo esse abuso. Que Deus ilumine a cabeça de cada parlamentar nessa casa. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Eduardo Bolsonaro. Obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado.